Sejam bem-vindos galera, para mais um vídeo no canal, aqui é Paulo Cardoso falando, galera, nova atualização, essa rodoviária aqui é de Belém galera, top demais hein, galera, galera, olha só. Galera, é o seguinte, nós pegamos uma viagem para a Guaína, entendeu, nós estamos chegando aqui ó, entendeu, aí ó, vamos embarcar e vamos para a Guaína, a cidade de atualização galera, entendeu, olha só. Bem legal hein, galera, é o seguinte, essa aqui agora, nós vamos fazer umas viagens com elas, entendeu, por quê? Porque é uma rodoviária nova, uma cidade nova, entendeu, e vamos lá, vamos ver o que tem para hoje. Lembrando galera, que nós estamos com 20, 28 passageiros. Valeu. Olha só, hoje, nós estamos com um micrim, belê, e vamos lá. Olha só, aqui é a entrada da rodoviária, ali é a praça da Matriz, olha lá. Bem legal hein. Galera, bem vindo ao canal galera, se você for novo por aqui, se inscreve no canal, tá bom? Beleza. 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 Olha só. O pessoal lá dentro. O carrinho deu pano ali, não tá indo. Galera, galera hein. Top demais hein. Top demais hein. Galera, tô fazendo esse vídeo aqui, conteúdo para o YouTube, entendeu. E vamos lá. Galera. Galera, a atualização dessas duas novas cidades é bem daora, viu. Bem legal. Viu. 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 Galera. Viu. Vamos lá pra ver. Viu. Cancelar vamos lá pra ver. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, a placa diz Manaus, Fortaleza. Será que vai sair uma atualização para Fortaleza, galera? Já tem uma placa lá, né? Podia, né, galera? Saiu uma atualização para Fortaleza. Aí ia ficar bem top, hein? Mas, porém, saiu a última atualização hoje. Galera, galera. Olha os homens. Galera, esse micrinho está bem legal, hein? Pedreira. Pedreira. Olha lá. Vamos lá, galera. Vamos para a rodoviária nova. Aráguaína. Tocantins. Galera, galera. Olha que legal. Lindo demais, hein? Vamos lá. Olha o trem Imensidão de água hein galera, olha Legal demais hein Galera, galera É top demais Você é doido Você é doido Olha o trilho do trem Lembrando galera que essa aqui é a nova atualização Entendeu Essas duas cidades E nós estamos vindo na cidade pela primeira vez Nesta rodoviária Galera, galera Galera, se você for novo É o seguinte É o seguinte É top demais Vai lá no canal e... Belezeira Belezeira Atenção Atenção Obras na pista Então Então vamos devagar Olha só Obra nas pistas Olha só Olha só Olha só Olha só Olha o golfe Acho que vai chover galera Olha lá Tem ponta fechando Tem ponta fechando Tem ponta fechando Agora Pertinho Pertinho Olha que chuva Olha que chuva Vamos limpar Vamos ligar o limpador de para-brisa Lombadinha E vamos lá Estamos quase chegando Que chuva galera Meu Deus Vamos entrar aqui Ah, e eu queria saber Que lado que ia poder entrar Olha aí Aqui a frente da rodoviária Tá vendo lá E nós vamos Nós vai ser meio estreitinho Para entrar com o busão grande aqui Olha só Olha aí Ah, parece que aumentaram aqui A cancela galera E aí galera Chegamos Chegamos galera Olha só Galera é galera Galera é galera Que lindo Aqui ó Aqui olha só que luzes Que legal Que legal hein galera Olha Ali ó Para entrar Aqui ó Para sair Galera é Galera então foi isso É É Compartilhe Compartilhe Deixe o seu like O seu gostei E estamos juntos Tá Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau